Na Bruma Leve Das Paixões Que Vem De Dentro Tu Vem Chegando Pra Brincar No Meu Fintal No Teu Cavalo Feito No Cabelo Ao Vento E O Sol Parando Nossas Roupas No Varal Na Bruma Leve Das Paixões Que Vem De Dentro Tu Vem Chegando Pra Brincar No Meu Fintal No Teu Cavalo Feito No Cabelo Ao Vento E O Sol Parando Nossas Roupas No Varal Tu Vem Tu Vem Eu Já Escuto Os Teus Sinais Tu Vem Tu Vem Eu Já Escuto Os Teus Sinais A Voz Do Anjo Sussurrou No Meu Ouvido Eu Não Duvido Já Escuto Os Teus Sinais Tu Vem Tu Vem Tu Vem Tu Vem Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais